É uma fratura que se vai instalando ao longo do tempo, de uma forma cada vez mais insidiosa e que, embora possa muitas vezes permitir competir, chega a uma certa altura que muitas vezes tem que haver forçosamente uma paragem do atleta no sentido de promover a consolidação óssea. Muitas vezes o que acontece é que, após o tratamento julgado conveniente, poderá haver recidivas e novas queixas e aí no segundo tempo terá que ser sempre equacionada à possibilidade cirúrgica.